Olha só onde chegamos cara a cara pra dizer Que se fodam nossos planos, permaneça o rolê Para de me procurar, apaga meu celular Não quero te bloquear, então para de me ligar Se for pra sentar, ok, liga, senão é melhor evitar Briga, é melhor parar, não aguento mais ver você falar Eu sei que a gente se dá bem na cama Mas não existe nada além da chama Então para, tá na cara que eu não tô afim Então para, vê sem cara, larga do meu pé e fim Para, tá na cara que eu não tô afim E pra não dizer que eu sou ruim Se você quiser, te pago um Uber pra ir se fuder Te pago um Uber pra sempre deixar em paz Se você quiser, te pago um Uber pra ir se fuder Mas se quiser, te pago um Uber pra ir se fuder Mas se quiser, te pago um Uber pra ir se fuder